Salve, salve aí, família Palmeiras! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenha Alve Verde. Galera, vamos comemorar, mano, vamos comemorar boas notícias nesse domingo, graças a Deus, mano, graças a Deus! Vamos comemorar aí, antes de tudo, quero pedir para você, deixe seu like, tá? Para fortalecer o canal, seu like é muito importante, comenta muito aí embaixo, quero saber o seu comentário, tá? É muito importante também o seu comentário para o Resenha Alve Verde, para você engajar no canal, a plataforma entender que você quer receber esse conteúdo, certo? Então, comenta aí embaixo, nem que for com emoji, nem que for tô aqui, Pedrão, tô aqui, certo? Se inscreva no canal se você não for inscrito também, tem muita gente que assiste o conteúdo do Resenha Alve Verde e não é inscrito no canal, então se inscreve, dá essa força para a gente, que a gente está crescendo, graças a todos vocês, tá certo? Bom, família, vamos comemorar aí, rapaziada, é para comemorar, na tarde desse domingo, foi, a Anvisa autorizou o uso emergencial da Coronavac, graças a Deus, mano, graças a Deus, voltaremos a ter público nos estádios, pô, tudo liberado, né? É barzinho, é shopping, é transporte público, tudo liberado, muita aglomeração, muita gente nesses lugares aí, restaurante, né? E no estádio nada, e muita gente me perguntava, Pedrão, quando que vai voltar o público, gente? É claro, estamos na fila, tá? Tem aquelas prioridades aí, né? O pessoal de risco, o pessoal da área da saúde, os idosos aí, a gente, né, mais jovem, está numa outra, está numa fila de espera aí, certo? Mas provavelmente vamos ter volta aos estádios, volta do público gradualmente, tá? É para se comemorar, beleza? É uma notícia aí, que eu fiquei muito feliz, certo? É para aplaudir, tá bom? E aí, não quero entrar no mérito, ah, mas o bagulho veio lá da China, os caras compram da China, não me interessa, não me interessa, tá? A gente sabe aí, né, que muita coisa acontece por debaixo dos panos, esse mundo aí que a gente vive, né? Os caras lá, aparece a doença lá, e lá também vem a cura, mas isso aí, eu não quero entrar nesse mérito, beleza? Mas a notícia que eu tenho para trazer para vocês é essa, volta gradual do público está próxima. Pedrão, com a vacina chegando, já vamos ter público na Libertadores? Muita gente me pergunta, já vai ter torcida na final? Gente, é uma pena, ainda não, tá? Um jogo desse, Palmeiras e Santos, final de Libertadores, no Maracanã, inédita, essa final histórica, uma pena. Ainda não terá público, mesmo os profissionais da saúde sendo vacinados primeiro, aqueles pacientes de risco, mesmo assim, nem eles poderão acompanhar, já é uma norma da Comebol, não sei se é uma norma, se é até uma ordem da FIFA, não pode em nenhum evento ali esportivo ter público, tá? Então, infelizmente, ainda não teremos público nessa final, mas comenta aí embaixo se você ficou feliz com essa notícia, com essa informação, quero saber a sua opinião, você vai tomar vacina? Comenta aí embaixo, eu vou tomar essa vacina, eu vou beber, mano, tá certo? Família, se você curtiu, deixa o seu like aí, comenta muito aí embaixo, se inscreva no canal e compartilha essa informação para chegar para todo mundo, compartilha para sua avó que estava, né, para sua tia, que estavam com medo aí, vacina chegou, manda para elas aí, manda para quem você conhece que é de risco, compartilha, rapaziada, tá certo? Vou ficando por aqui, tamo junto e avante palestra!